Fala aí galera, aqui ó, agora eu vou mostrar pra vocês, por exemplo aqui, a altura que eu tô colocando é essa daqui, porque eu já bati o nível do chão, já sei todos os descontos que vai dar, já tô dando todos os descontos necessários. Aqui vai ser uma porta de madeira, porta de madeira tem que ficar acabada com 2,15, por quê? Porque depois que você coloca o caixonete, coloca tudo, coloca, dá um espaço de um centímetro pra espuma e tudo, ele bate certinho, tá, 2,15 de acabado, se a porta for 80 é 88, se a porta for 70 é 78 assim. Então, eu mostrei pra vocês aí o que eu fiz, ó, tá, essas duas abinhas aqui vai ser pra isso aqui, ó, você coloca aqui, eu quero aqui, ó, nessa altura aqui, ó, aí eu passo isso aqui, ó, entro com ele aqui dentro, ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá, vem aqui agora, ó, abaixei, você vê que vai dar certinho, pode ficar tranquilo que não dá errado, tá, vendo como é que é fácil? Agora aqui, ó, agora aqui, ó, essa altura aqui eu quero, ó, o que que vai acontecer? Eu vou mostrar pra vocês, é, deixa eu botar por dentro, aqui, ó, tá aí, tá, essa altura aqui desse gordo tijolo. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó, isso aqui, eu tô mostrando pra vocês fazendo sozinho, pra vocês verem que dá pra fazer. Claro, se você tiver um bom ajudante aí pra te ajudar, é muito melhor, não tem nem dúvida disso. Deixa eu abrir mais o meu. O sargento é uma ferramenta muito boa, porque ela, ela trava, tanto em baixo quanto em cima. Então, aí, ó, se aperta o suficiente pra não quebrar, tá, aqui já tá, acredito eu que tá travado. Agora, pessoal, vem a outra parte importante. Qual seria a parte importante? Perfeito demais. Ah, é um conselho, hein? Não faz sozinho. Ao invés de você fazer igual eu ali, ó, pedir a câmera pra me ajudar a gente ficar filmando, Pra ver aqui, aqui tá mais alto. Agora, pessoal, olha só. A parte importante é essa aqui, ó. A gente vai bater o nível, tá? Vou bater o nível aqui. Aí, o ideal é que você já tenha, ó, já tenha batido o nível primeiro. Por exemplo, o nível aqui, não sei se vocês vão ver, ele tá acusando aqui, ó, embaixo desse gomo. Quer dizer, graças a Deus tá alinhadinho, tanto um quanto o outro. Tá vendo aqui, ó? Embaixo desse gomo aqui, ó. Dá pra ver, pequeno aí? Não sei se vocês vão ver uma listinha vermelha aqui, ó. Ó, no meu dedo ali, ó. Bom, mas eu tô vendo. Eu sei que tá batendo aqui. Então, o que vai acontecer? Eu agora vou chamar ele pro... Vou chamar ele pro nível, tá? Como é que faz isso? Vou dar uma batidinha que ele desse. Porque ele agora travou. Aí, ó. Esse é o nível que eu quero, tá? Ainda vai ter um acabamento aqui de massa depois, que eu tô dando desconto aqui dos dois centímetros da massa. Isso aqui é só pra não ficar muito escandaloso. Tá, pessoal? Aí, ó. Agora eu vou travar. Agora você fala assim, mas aí... Aí, Wesley. E se eu não tiver... Ah, deixa eu ajeitar aqui, ó. Tá meio... Leitor. Tá, e aí, Wesley? Se eu não tiver o... Essa ferramenta que você tem. Bom, se você não tiver essa ferramenta, pessoal... Eu já te indico você... Você fazer aquele grampo com ferro, né, Pedro? É um grampo que dá pra fazer com ferro. Aqui, ó. Aqui ele tá bem travado. Eu não precisaria de fazer mais nada. Aí, ó. Tá bem preso, tá, pessoal? Não cai. Agora, eu ponho... A vara de ferro tá aqui, ó. Agora eu ponho o ferro... Pra dentro, ele entra. Vai dentro desse buraco aí. E aí, ele fica bem firme. O perigo disso aqui ceder ou ter um problema é zero. Até porque vai segurar o peso aí em cima, né? Aqui, como é que ficou, pessoal? Coloquei agora aqui... Um pedacinho de vergalhão de 3 oitavos. Aqui, ó. Por isso é que eu ponho... Essa parte passando. Pra apoiar aqui embaixo. Tá vendo? Apoiei aqui. E aqui, eu fiz um grampinho pequeno. Não... Nada muito grande. E travei ele aqui em cima. Tá? Travei ele aqui em cima. É... Tá vendo aqui, ó. Tá apoiado aqui. Então, não cede mais. Agora, o que acontece? Por que que eu botei esse grampo aqui? Porque aqui... Eu vou encher de concreto. Tá? Pareadinho aqui. E já vou subir o tijolo. Já vou dar sequência no tijolo. Depois, o que que eu faço? Eu arrebento aqui, ó. Tá? Eu quebro aqui e puxo o gancho. Pra baixo. Tá vendo lá? Lá eu botei o toquinho. Só que aquele toquinho, ele atrapalha a gente trabalhar da sequência no tijolo. Por que que eu fiz aquele apoio tudo? Porque lá é muito grande. Então, eu não quis deixar sem apoio. Aqui não tem necessidade. Aqui é 80. Então, não vai ceder. Esse tamanho aqui não cede aqui embaixo. Entendeu? É isso aí. Agora é só encher e meter bronca. É, rapaziada. O que eu falei, ó. Tá vendo? Fazendo dessa forma aí, a gente pode dar continuação ao trabalho. Tá vendo? Tá ali, ó. Não tá seco ainda. Mas, ó lá, ó. As paredes já subiram todinha. Bom, finalizamos as paredes no nosso sexto dia. Sexto dia de trabalho. Agora, mais dois dias pra gente colocar essa cinta aérea aí. Tá aí, ó.